O poderoso café que destrói o Alzheimer. Saber como prepará-lo pode significar o fim da perda de memória. Caro leitor, cara leitora, esta deve ser a mais profunda descoberta médica dos últimos 30 anos, que deixou o boquiaberto até a comunidade científica. Falo de um estudo financiado pelo governo norte-americano, que comprovou uma nova terapia, sem drogas, eficaz para paralisar e regredir o Alzheimer. Um grupo de elite de pesquisadores da UCLA, University of California, liderados pelo Dr. Dale Bradson, conseguiu reverter o Alzheimer em 90% dos pacientes. Veja alguns resultados apresentados por pessoas que seguiram esse programa. Um homem reverteu 11 anos de perda progressiva de memória em apenas 6 meses. Uma mulher eliminou seus sintomas semês em 5 meses. Outra mulher restaurou totalmente suas funções cerebrais em apenas 90 dias. No total, 9 dos 10 participantes experimentaram melhora significativa na memória, cognição e demais funções cerebrais. Somente um deles, já nos estágios finais da doença, não a reverteu por completo, apesar da melhora no quadro. E mais, suas memórias permaneceram intactas mesmo após o término do estudo. Agora, a parte mais impressionante é justamente como esses profissionais conseguiram isso. Os pesquisadores não utilizaram nenhum medicamento, eles não desenvolveram nenhum procedimento cirúrgico, simplesmente eles seguiram um método natural para prevenir, tratar e regredir a perda da memória. Os pacientes só precisaram adicionar ingredientes naturais, que podem ser obtidos a poucos metros da sua casa. Veja bem, os neurocientistas norte-americanos descobriram que um dos grandes problemas do cérebro é essencialmente que ele passa fome. É isso mesmo. O cérebro é como um carro de Fórmula 1. Ele precisa do combustível certo o tempo todo para funcionar corretamente. Para os nossos cérebros, essa gasolina premium é composta por alguns nutrientes necessários, como vitaminas B, fósforos, gorduras, entre outros. Enquanto somos jovens, nossa digestão funciona bem o suficiente para obtermos esses nutrientes dos alimentos, mesmo se não tivermos a mais saudável das dietas. Mas ao envelhecer, as coisas começam a mudar. Torna-se cada vez mais difícil absorver essas substâncias por meio da alimentação diária, não importa o quão saudável seja a nossa dieta. Primeiro, porque eles são escassos nos alimentos industrializados. Segundo, porque o nosso corpo precisa, com o passar dos anos, de cada vez mais nutrientes para manter o nível ideal de funcionamento. E como as células do nosso corpo não conseguem funcionar sem esses nutrientes essenciais, elas acabam sofrendo danos profundos. Porém, você não sente nada enquanto a central de controle do seu corpo definha, tentando a todo custo manter as suas funções. No entanto, o seu cérebro dá sinais perigosamente silenciosos de que ele está faminto, por meio de esquecimentos pontuais. O que eu vi mesmo fazer no mercado? Onde foi que eu estacionei o carro? Como se chama mesmo aquele vizinho? Se nada for feito a tempo, o cérebro vai ficando cada vez mais faminto. E os esquecimentos vão evoluindo até culminarem no temido Alzheimer. Tudo porque o seu cérebro não está sendo abastecido com a gasolina premium que ele precisa. Uma das melhores formas de obter esse reabastecimento cerebral é com o seu cafezinho de todas as manhãs. Mas espera, eu não estou falando aqui de um cafezinho qualquer. Trata-se de um café enriquecido, com um nutriente super poderoso. É um tipo de gordura saudável, conhecida como triglicérides de cadeia média, ou TCM. Lembre bem dessas três letras. A grande vantagem do TCM em relação às outras gorduras saudáveis é que ele tem uma capacidade quase mágica de absorção em sua corrente sanguínea. E quando se está numa condição de debilidade mental provocada por digestão lenta, nada é mais indicado do que esse nutriente. Então, com uma dose regular de TCM no seu cafezinho, suas células cerebrais têm um novo fluxo de energia à sua disposição. Na verdade, os TCMs no café podem ser poderosos o suficiente para reverter casos leves de declínio mental. Mas quando é combinado com outros nutrientes do protocolo descoberto pelos norte-americanos, os resultados são absolutamente incríveis. Incríveis e urgentes para quem já possui qualquer nível de esquecimento. Foi para democratizar o acesso a todos esses milagres naturais que produzimos um livro considerado a verdadeira bíblia da saúde natural. Ele se chama O Grande Livro da Saúde Natural, 73 Segredos da Cura Sem Remédios, e será enviado hoje mesmo de presente para a sua casa. Lá você vai encontrar um capítulo inteiro dedicado a alimentar o seu cérebro de forma natural, e assim evitar e até reverter ameaças como Alzheimer e AVC. Ao todo, são 400 páginas com soluções simples e detalhadas para que você viva com total saúde e tranquilidade daqui para frente. Saúde em todos os sentidos. Já que, além de descobrir como afastar de si o Alzheimer, você também saberá que retirar um elemento muito comum nas suas refeições pode eliminar qualquer risco de câncer. E depois de ler essas revelações de O Grande Livro da Saúde Natural, 73 Segredos da Cura Sem Remédios, você nunca mais vai estranhar quando ouvir. É possível regredir um câncer mesmo em estágio avançado? Sem quimioterapia, sem radiação, sem cirurgia e sem nenhum tipo de droga? E se ainda por cima essa cura vier por um método tão fácil quanto trocar um alimento por outro? Repito. Pode um câncer, inclusive em estágio avançado ou terminal, regredir apenas ao comer um certo tipo de alimento? Felizmente, a resposta é sim. A seguir, você terá todos os detalhes sobre essa revolução científica, que comprovadamente pode frear e reverter a ação das células cancerígenas no seu corpo. E também saberá por que ninguém nunca te contou esse segredo antes. Adianto que são revelações alarmantes, sobre as quais você nunca vai ouvir falar em nenhum outro lugar. Mas agora você precisa conhecer o único tratamento desse tipo que combate todos os tipos de câncer. E as razões por que ele é chamado de único são várias. É comprovadamente eficaz, é grátis, e você pode fazer sem nenhum tipo de prescrição médica, inclusive do conforto da sua casa. Livre-se do câncer apenas comendo. Eu entendo se você achar esse método bom ou simples demais para ser verdade. Mas peço apenas dois minutos da sua atenção para que eu prove toda a sua eficácia. Se você está lutando contra qualquer tipo de câncer, tem algum parente ou amigo que esteja nessa situação? Ou mesmo se deseja se proteger ou proteger alguém querido dessa terrível sentença? As informações que trago aqui são a resposta que você esteve esperando por meses, ou até por anos. Câncer no cérebro, câncer no pulmão, câncer no estômago, câncer de próstata, metástase. Esse método pode tratar qualquer tipo de câncer, conforme foi constatado em diversas teses e estudos. Mas como exatamente ele funciona? Para que você entenda de forma prática, peço que conheça a história do Francisco. Ele é um executivo de sucesso que tem tudo o que as pessoas desejam. Uma carreira admirável, uma esposa bonita e carinhosa, o amor e o respeito do Júnior e da Mariana, que são seus filhos, além de uma vida financeira confortável, que proporciona um apartamento no elegante bairro do Morumbi, em São Paulo, e viagens para compras nos Estados Unidos. Era uma vida perfeita. Mas aos 62 anos, o seu mundo virou de cabeça para baixo, quando recebeu o diagnóstico de um tipo agressivo de câncer nos ossos. Como se não bastasse, a doença estava se espalhando rapidamente pelo resto do corpo. Depois de visitar cinco médicos diferentes, Francisco ouviu exatamente a mesma sentença. É tarde demais para fazer alguma coisa. Vai para casa e fica com a sua família. Enquanto ele dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, pensou que ainda não estava pronto para se despedir de seus entes queridos, das suas conquistas e da sua vida. E hoje, quatro anos depois, além de não ter precisado dizer adeus a ninguém, Francisco ainda tem a saúde e disposição suficientes para brincar com o Pedrinho e com a Paola, os seus recém-chegados netos. E você pode estar pensando agora, como é possível que isso tenha acontecido de verdade? Bem, obviamente Francisco tinha recursos suficientes para pagar por tratamentos que não são acessíveis à maioria de nós. Mas ele não seguiu nenhum deles. Em vez disso, ele escolheu o caminho que fez muita gente o chamar de louco. Ele testou, com sucesso, o método da supressão alimentar. Na prática, o que o Francisco fez foi o seguinte. Ele parou de comer um tipo específico de alimento, rico numa substância altamente tóxica, e simplesmente substituiu por outro. E bingo! Na consulta que o Francisco apareceu algum tempo depois, ele ficou surpreso e feliz ao saber que as células cancerígenas que estavam se espalhando pelo seu corpo, como fogo na floresta, tinham desaparecido completamente. Os médicos mal acreditaram quando entrou pela porta do consultório um Francisco forte, saudável e sem nenhum sinal de câncer. O caso do Francisco não é único. Na verdade, 23 estudos científicos chegam à mesma conclusão. Quando você para de comer esse tipo específico de alimento, todas as células cancerígenas inevitavelmente morrem. Elas não conseguem fazer outra coisa a não ser murchar e morrer, enquanto as suas células saudáveis permanecem intocadas. Mas como exatamente esse processo funciona? O mecanismo por trás disso é muito simples, e você vai conhecer agora. As células cancerígenas precisam de glicose para sobreviver. Essa é uma substância tóxica, que prioritariamente alimenta as células doentes, faz com que elas cresçam, se multipliquem e permitam a propagação da doença em outras células saudáveis do seu corpo. Eu sei, é terrível que algo aparentemente inofensivo possa causar tanto mal, mas eu trago boas notícias. Uma vez que você adota o método da supressão alimentar e retira a glicose da sua dieta, você pode matar o câncer de fome, como se cortasse o cordão umbilical que alimenta as células doentes. É exatamente esse processo que pode causar uma verdadeira chacina nas células cancerígenas. E quando isso acontece, todas elas murcham e morrem definitivamente. O problema é que voltar a ingerir as toxinas da glicose significa realimentar o câncer, até que ele cresça ao ponto de não poder mais ser detido. Felizmente, o método da supressão alimentar ajuda você a combater o câncer tanto em estágio inicial quanto avançado. E quando eu falo avançado, eu quero dizer que não importa o quanto ele possa ter evoluído, porque cortando o suprimento de alimento para que as células cancerígenas morram, você pode viver mais e melhor. Você pode estar pensando agora, o método da supressão alimentar é simples, mas é seguro. Claro, você tem todas as razões do mundo para pensar assim. Afinal, não adianta trocar uma substância tóxica por algo que vai te prejudicar na mesma maneira. Sobre isso, o que eu tenho a dizer é que sim, ele é 100% seguro. É que eliminar substâncias tóxicas das suas refeições e substituir pelas substâncias certas faz você entrar automaticamente no modo autolimpante. Isso significa que o seu organismo vai começar a matar as células cancerígenas por indenição, diferente de quimioterapia, que pode desmar tudo o que está no seu caminho. É como dar um tiro de canhão numa barata. Você mata a barata, mas destrói a sua casa inteira ao mesmo tempo. É claro que eu não estou falando aqui para você interromper qualquer tratamento em andamento. O que eu estou falando é de apoiar o seu processo de melhora por meio do método da supressão alimentar, que é completamente livre de efeitos colaterais. Na verdade, esse método até tem efeitos colaterais, mas todos são positivos. Eu quero dizer que você vai ter mais energia, mais rapidez de raciocínio, um sono cada vez melhor e menos dores e rigidez nas articulações. Como você pode seguir esse método facilmente, do conforto da sua casa, você poderá ver os resultados muito antes do que pensa. E bem, se você é sortudo o suficiente para não ter tido um câncer ainda, e eu sinceramente desejo isso, ótimo! E mesmo assim, você não tem nada a perder com a supressão alimentar e pode começar a obter os seus benefícios hoje mesmo. A seguir, você saberá todos os detalhes sobre como adotar esse método eficaz de combate ao câncer. Imagine a tranquilidade de dormir e acordar todos os dias, com a certeza de que o seu corpo pode estar destruindo as células cancerígenas naturalmente. Pense em quantas pessoas, lugares e experiências novas você pode viver daqui para frente, graças à sua saúde cada vez melhor. Imagine poder ouvir do seu médico, seu câncer desapareceu, você não tem mais nenhum sinal dele. Como já acontece com muita gente por aí, você também pode ter essa certeza. Eu entendo se você estiver pensando agora, mas se esse método funciona tão bem e tem tanto respaldo da ciência, por que eu nunca ouvi falar dele antes? Infelizmente, existe uma causa muito simples para isso. Lucro. Explico melhor. A maioria dos alimentos que você encontra nas prateleiras de supermercado não passa de combustível para o câncer. Por incrível que pareça, essa é a mais pura verdade. Espero que você esteja sentado agora, porque a coisa vai ficar ainda pior. O governo vem protegendo os maiores produtores desse combustível cancerígeno por mais de 154 anos. É uma relação de dependência financeira mantida às custas da sua saúde. Sem o dinheiro pago por esses produtores, o governo deixaria de ganhar anualmente cerca de 14,9 bilhões de reais. Agora pense comigo. Se toda a verdade sobre essa intoxicação em massa da população viesse à tona, o que aconteceria com os lucros dos políticos envolvidos na proteção desse tipo de indústria? Com certeza, diminuiria drasticamente. Por isso, preferem colocar em você o risco, em vez de abrir mão desse dinheiro. E se você tem acompanhado as últimas notícias sobre o uso de agrotóxicos, sabe que eles são perfeitamente capazes disso. O pior é que depois eles contam mentiras, como quimioterapia, radioterapia e intervenções cirúrgicas são as únicas formas de tratar o câncer. Ao mesmo tempo em que incentiva a população a continuar ingerindo esse tipo de substância tóxico cancerígena. Mas toda essa mentira precisa acabar hoje. Agradeça isso a uma equipe de profissionais das áreas médica e científica que colocaram suas carreiras em risco para que você saiba de toda a verdade. Até agora, 1.832 pessoas já acolheram resultados concretos com o método da supressão alimentar. Até mesmo em estágios avançados de câncer. Como aconteceu com o Davi, de Curitiba, que enfrentava um câncer de próstata já em fase de metástase. Depois de diversas tentativas de cura sem sucesso, Davi já estava quase sem esperanças. Mas ele não podia se dar por vencido, pois queria mais do que tudo comparecer ao casamento do seu neto no final daquele ano. Então, como último recurso, Davi decidiu buscar por novas alternativas e tomou conhecimento do método de supressão alimentar. E o que eu posso dizer mais sobre isso é, esse fato aconteceu há 16 anos e até hoje Davi está livre do câncer. Mas Davi não é o único a ter passado por esse milagre. Ele é apenas mais um a ter a vida mudada para sempre graças ao método da supressão alimentar. Não restam dúvidas de que esse método é um milagre no tratamento contra o câncer. Se você ou alguém querido já enfrentou ou está enfrentando um câncer, você precisa ter acesso a esse método imediatamente. Você saberá agora mesmo todos os detalhes sobre como ter acesso ao milagroso método da supressão alimentar. Basta me dizer para onde enviar o livro desenvolvido para ajudar pessoas como você a combater o câncer com as armas certas. Ele se chama O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios. Logo na página 50, você vai descobrir como matar as células cancerígenas de fome. Mas isso não é tudo. Você terá em mãos ao todo 73 segredos seguros e naturais contra os mais graves problemas de saúde. São 400 páginas com um passo a passo de soluções simples para que você viva com total saúde e tranquilidade daqui para frente. Esse livro é tão impressionante que se você mostrá-lo ao seu médico, é capaz de lhe pedir emprestado. Se o que tira o seu sono é diabetes, pressão alta, artrite, Alzheimer, dor crônica ou qualquer outra doença, basta uma leitura no seu exemplar do Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, para se livrar de todas elas de forma segura e natural. E você pode estar se perguntando agora, por que o meu médico nunca me contou sobre esse tratamento natural para o câncer? Bom, a culpa não é dele. Ele é tão vítima quanto você da medicina da doença, que enxerga a prescrição indiscriminada de drogas medicamentosas como um meio para se chegar aos lucros desmedidos. Felizmente, hoje você tem acesso a uma alternativa que ao mesmo tempo eficaz e isenta de vínculos com o interesse de qualquer espécie. Alternativa essa que traz, inclusive, outra informação crucial para salvar sua vida. Explico melhor. Todo mundo com mais de 60 anos devia saber que está na mira de algo desconhecido e mortal, que provoca infarto. Mas nenhum médico fala sobre isso, muito menos sobre a substância que pode te salvar dessa ameaça. Você sempre ouviu que se quiser evitar o infarto, deve combater o colesterol e a pressão arterial, certo? Sinto muito se você acredita cegamente nesse ponto de vista, mas ele está errado. O único e desconhecido perigo que você tem a temer se chama sangue velho, e você vai descobrir o porquê agora. Estudos comprovam que doadores de sangue são praticamente a prova de infartos. Para ser mais exato, uma pessoa que doa sangue tem 16 vezes menos chance de ter um ataque cardíaco em relação ao novo doador. Mas por quê? Quando você faz uma doação, o seu corpo diminui o sangue que saiu para o sangue novo e jovem. E esse sangue novo é mais fino e escorregadio. Isso tem a ver com os glóbulos vermelhos, a quantidade deles, e o fato de que eles ficam menos elásticos à medida de que envelhecem. Exatamente como uma borracha que fica por muito tempo esquecida numa gaveta e perde a elasticidade. Quando o seu sangue é mais velho, ele tem mais glóbulos vermelhos e eles são menos elásticos. Então o sangue fica mais grosso. E diversos estudos provam a teoria de que seu risco de sofrer um infarto está diretamente associado à idade e espessura do seu sangue. Não são apenas ataques cardíacos. Um estudo conduzido por pesquisadores australianos mostrou que existe também uma conexão clara e mortal entre sangue envelhecido e risco de AVC. Ou seja, você pode ter o colesterol e a pressão nos níveis considerados ideais, você pode passar a vida comendo apenas brócolis no café da manhã, almoço e jantar, e pode se exercitar até a exaustão. Mas se você tem sangue grosso e velho, está na mira mortal de ter um infarto ou AVC. É o mesmo que acontece com o motor do seu carro. Com o tempo, o óleo que está nele fica grosso, sujo e velho. Até que um dia o motor começa a falhar e finalmente para de funcionar. Por ser mais dur do que deveria, o sangue envelhecido provoca acúmulo de placas nas artérias e forma coágulos perigosos mais facilmente. E atenção! Se você acha que está seguro porque toma uma aspirina todo dia ou usa algum tipo de afinador de sangue, como a varfarina, eu tenho umas notícias. A aspirina e os afinadores de sangue não melhoram a espessura ou a viscosidade do seu sangue. Mas aposto que o seu médico nunca te contou isso. Então, preciso te fazer uma pergunta de alguns bilhões de dólares. Por que o seu médico ainda não examinou seu sangue para checar se ele está velho? Afinal, esse é um exame simples, barato e acessível. Bem, há uma grande chance dele não conhecer esse procedimento. É que os médicos são ensinados a prescrever drogas medicamentosas para tudo. E drogas como estatina, por exemplo, que prometem te proteger de infarto e AVC baixando o colesterol, engordam os cofres das grandes corporações farmacêuticas com 2,4 bilhões de reais a cada ano. O fato é que eles não querem que você saiba sobre o perigo de ter sangue velho e espesso correndo nas suas veias. Eles querem que você continue se preocupando com seu colesterol, com a pressão arterial e tomando seus comprimidos de estatina todo dia. Mas trago boas notícias. A solução para que você saia ou jamais entre nesse ciclo vicioso é mais simples do que você pensa. Na página 110 do seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, você vai encontrar um método seguro e natural para manter seu sangue tão jovem quanto o dia que você nasceu. Você vai aprender a se blindar contra infarto e AVC investindo apenas 45 centavos e 2 minutos do seu dia em um tipo de alimento fermentado que os japoneses têm comido por gerações, acreditando que ele melhora a saúde cardiovascular. E agora, pesquisas mostram que eles estão certos. Quando os cientistas isolaram o extrato especial desse alimento fermentado, descobriram que ele derrete os coágulos de sangue como manteiga numa frigideira. E eu não estou falando de um estudo qualquer. Esse extrato foi submetido a longos testes científicos. Um desses estudos aplicados em seres humanos mostrou que o consumo desse alimento dissolve coágulos sanguíneos em questão de horas. Veja como eles chegaram a essa descoberta. Um cientista aplicou essa substância num coágulo de sangue artificialmente criado no laboratório. E ele simplesmente se dissolveu completamente. Os benefícios não param por aí. Outros estudos mostram que a mesma substância ajuda a regular a pressão arterial e também reduz o risco de osteoporose. Você vai ter pra sempre na estante da sua casa, de presente, esse método seguro e natural que vai te tirar definitivamente das garras das grandes corporações farmacêuticas. Na verdade, as soluções que estão no seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, são tão poderosas que você vai pensar recebi dos céus uma segunda chance pra viver melhor. Uma chance pra recomeçar sua vida longe dos piores problemas que podem roubar sua saúde, autoestima, alegria e longevidade, como diabetes. Por falar nisso, você vai descobrir agora uma revelação impressionante que a medicina regenerativa traz sobre essa doença. Há 12 anos, o órgão do governo responsável por proteger nossa saúde soube que uma toxina específica causa o diabetes tipo 2 e simplesmente ignorou esse fato. É claro que você não viu nem vai ver nada disso no Jornal Nacional, nem sobre o método natural definitivo pra reverter diabetes. Sim, o diabetes tipo 2 pode ser revertido sem drogas, sem cirurgias ou agulhas, graças a uma espécie de borracha natural. E eu vou além. Açúcar, carboidratos, excesso de peso, nada disso influencia no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Você deve estar pensando agora que isso não faz muito sentido. Fica tranquilo, não é culpa sua. Afinal, essa informação vai contra tudo que você sempre leu nos jornais, assistiu na TV ou ouviu do seu médico. Eu também pensava assim, até que eu tive acesso a estudos científicos que abriram os meus olhos. Os mesmos estudos que eu vou te mostrar agora. Você tem diabetes porque bebe refrigerante ou come doces. Ou porque você está acima do peso, certo? É uma ótima teoria e uma das favoritas dos traficantes de drogas da indústria farmacêutica. Mas tem algo nessa história que você não sabia, pelo menos até hoje. Pesquisas independentes encontraram ligações entre toxinas comuns em nosso ambiente, especialmente pesticidas e derivados de plásticos, e o diabetes tipo 2. A parte mais incrível é... O governo, que deveria exelar pela nossa saúde, tem conhecimento sobre tudo isso. Um estudo feito em 2008 comprovou que trabalhadores com exposição prolongada a pesticidas tinham probabilidade até 200% maior de ter diabetes. Já uma pesquisa do Canadian Center for Disease Control, com 2.350 mulheres, publicado no ano passado, encontrou ligações entre diabetes tipo 2 e uma substância tóxica chamada ftalato, encontrada em medicamentos, perfumes, produtos de limpeza e em diversas outras coisas que você tem em casa. Esses estudos comprovam que essas e outras toxinas a que você está exposto diariamente interrompem processos químicos vitais no seu sangue e levam ao diabetes. Se você está se perguntando como essa notícia bomba foi esquecida, prepare-se para ficar indignado mais uma vez. Porque essa não é exatamente uma informação nova. Ou seja, o diabetes pode ser causado por toxinas que comemos, respiramos e absorvemos por outros meios. E essa informação foi escondida de você por mais de uma década. Mas se você está esperando uma matéria na capa da Veja sobre isso, pode esquecer. O diabetes tipo 2 é uma mina de ouro para a indústria farmacêutica, que movimenta meio bilhão de reais por ano. Estima-se que esse valor dobre na próxima década. Isso significa também muito dinheiro nos bolsos dos governantes, via impostos e outras formas de arrecadação. Já viu aquele ditado, não morda a mão que te alimenta? Agora pense comigo, você acha que colocariam toda essa dinheirama em jogo por sua causa? Com todas as notícias sobre corrupção que você vê diariamente, te causa alguma surpresa descobrir que o governo está encobrindo essa bomba? Encobrindo não só que o diabetes tipo 2 está ligado a toxinas ambientais, mas que essa doença pode ser facilmente removida do seu corpo por um tratamento simples e natural que custa poucos reais? Foi o que aconteceu com a professora aposentada Janete Caldeira, 65 anos, de Santos, que escreveu um e-mail contando sua história. Cansada das picadas diárias para controlar seu índice glicêmico, ela adotou o método de desintoxicação natural combinado com o extrato de uma planta. Essa mistura, conforme comprovado em estudos científicos, é tão potente e eficaz como a droga mais vendida de diabetes, só que sem os efeitos colaterais que ela provoca, como a pancreatite. Voltando à história da Janete, o que aconteceu foi que ela viu seu índice glicêmico baixar para 80mg por decilitro apenas um mês depois de começar a usar esse método. O diabetes se foi definitivamente, junto com o medidor de glicemia e as injeções de insulina. E hoje você também tem a oportunidade de abandonar a insulina para sempre. Ou, melhor ainda, evitar entrar no pesadelo do diabetes. No seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, que você receberá de presente na sua casa, você vai saber todos os detalhes sobre o método que freia e reverte o diabetes naturalmente e indefinitivo. Na página 248 do seu livro, para ser mais exato. São ao todo 400 páginas com 73 soluções seguras e naturais contra os mais graves problemas de saúde. E hoje você pode ficar livre dessas doenças, dos mitos, erros e mentiras que a medicina tradicional empurra goela abaixo em você todos os dias. Como essa, que é uma das maiores mentiras que te contam. Você precisa se vacinar contra a gripe. Na verdade, o que os estudos dedicados a esse assunto mostram é que a vacina contra a gripe simplesmente não funciona. Por outro lado, uma solução barata e segura elimina a gripe em 90% dos casos, mas é desconhecida pelos médicos. Todo ano você ouve no rádio, assiste na TV e lê nos jornais que deve procurar um posto para se vacinar. Caso contrário, pode até pagar com a própria vida por essa desobediência. Só que a única coisa que você vai conseguir se vacinando contra a gripe é pegar a gripe. O estudo recente do Canadian Center for Disease Control comprovou que a exposição à vacina te deixa mais vulnerável a pegar a gripe. Ou seja, além de inútil, a vacina é perigosa. Parece coisa de filme ou novela, mas é assim que a medicina da doença funciona. Quem tem dinheiro, que são as companhias farmacêuticas, faz as regras. E a você só resta sofrer as consequências dessa ganância. Explico melhor. Todos os anos, bilhões de reais são transferidos pelo governo do seu bolso para o bolso das companhias farmacêuticas, comprando vacinas e remédios como o Tamiflu, com a desculpa de proteger você. Esses tratamentos causam efeitos colaterais como a dificuldade em respirar, vômitos e dor no estômago. Mas você deve estar pensando que tudo bem, pois pelo menos eles devem funcionar, né? Na verdade, o jornal americano New York Times publicou uma matéria sobre o Tamiflu. Quando a equipe do jornal procurou dados sobre o seu bom funcionamento, descobriu que eles estavam inacessíveis. Mas pelas informações que puderam encontrar, o New York Times constatou que a droga não só não é eficaz, como também impede o seu corpo de produzir anticorpos contra a gripe. Isso significa que se você toma o Tamiflu, vai ser cada vez mais difícil combater essa doença no futuro. Trata-se de uma cilada em que você só vai sentir seus piores efeitos a longo prazo. Por outro lado, existe o método natural, que embora seja desconhecido pelos médicos, tem sua eficácia comprovada cientificamente. Uma pesquisa realizada na França acompanhou 500 pessoas com 60 anos ou mais pelo período de 10 anos. E durante esse intervalo de tempo, mais de 90% das pessoas que seguiram o método não tiveram gripe. Na verdade, 97% das pessoas não sentiram qualquer efeito colateral. E o restante teve apenas uma congestão nasal leve. O fato é que depois do primeiro uso desse método, 98% dos pacientes pediram pra usá-lo no ano seguinte. Então, uma vez que você tiver em mãos o seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, O 73 Segredos da Cura Sem Remédios, pode ignorar os anúncios na imprensa sobre campanha de vacinação anual contra a gripe. Dê adeus ao medo de que a gripe te derrube cada vez que a temperatura cair. Na página 314 do seu livro, você vai conhecer tudo sobre essa maneira eficaz de permanecer saudável no inverno. E esse é apenas um dos 73 segredos que vão transformar definitivamente a sua vida pra melhor. São 400 páginas com soluções seguras e naturais, contra os mais graves e variados problemas de saúde, que você vai receber de presente na sua casa. Mas agora, eu peço licença pra tocar em um assunto de total interesse dos homens. Eu sei que esse é um tema íntimo, então certifique-se de que não há ninguém do seu lado agora. Pronto? Então vamos lá. Preciso te falar sobre o plano testosterona 100%. É um verdadeiro milagre pra homens que desejam recuperar a virilidade e o vigor da juventude. Sendo bem claro, é a sua garantia de ter eleições firmes e duradouras, recuperar a força muscular, restaurar a clareza mental, o raciocínio afiado que você tinha até os 35 anos. Mas atenção! Fuja dos falsos atalhos pra aumento de testosterona. Me refiro à ingestão desse hormônio de forma sintética. Além de perigoso, ele pode trazer uma série de outros problemas. Inclusive, você pode ter o efeito contrário do que deseja, desenvolver o aumento das mamas e flacidez na barriga, como uma mulher na menopausa. É por isso que você precisa de um guia pra conseguir obter todos os benefícios do plano testosterona 100%, sem indesejados efeitos colaterais. Como aconteceu com o Tibúrcio, catarinense de 56 anos, que mandou um e-mail nos contando sobre como o plano testosterona 100% mudou a vida dele. Há muito tempo eu não sentia tanto vigor e o raciocínio tão afiado como agora. E olha que eu só comecei a seguir esse método há alguns dias. Você também pode colher hoje mesmo resultados surpreendentes ao turbinar o combustível da sua masculinidade. Mas por favor, não tente aumentar a testosterona do seu corpo sem ler a página 354 do seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios. Pois somente lá você encontrará tudo o que precisa saber pra ter energia e os músculos fortes da juventude, turbinar o raciocínio, deixar sua parceira ofegante de surpresa e prazer quando as luzes se apagam. E o mais importante, você vai descobrir também como evitar que tudo dê errado ao transformar uma promessa de mais virilidade em algo que vai te deixar parecido com uma senhora de meia-idade. Essa é só uma das 73 soluções disponíveis na sua Bíblia da Saúde Natural. E a única forma de aumentar a sua testosterona de forma segura, sem nenhum efeito colateral indesejado. Tão importante quanto ter músculos, vigor e energia como aos 30 anos, é evitar que as famosas e comuns dores nas costas impeçam você de ter o seu melhor desempenho dentro e fora da cama. No seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, você vai aprender como tirar com a mão as dores lombares crônicas. Por mais que eu passe horas falando sobre como é ruim ter os movimentos limitados pelas dores, só quem passa por esse castigo sabe o quanto sofrimento ele causa. Por isso, eu quero te mostrar um exemplo prático de mudança a 180 graus provocada pela eliminação desse problema. O Milton Garcia, de 83 anos, vive em Maceió e nos últimos 13 anos, uma hernia de disco o impedia inclusive de sair de casa com frequência. Depois de buscar em vão a cura com remédios, fisioterapia, acupuntura e quase aceitar se submeter a uma cirurgia perigosa, ele já estava se acostumando a conviver com a dor, mal conseguindo se movimentar e abrindo mão da sua independência. Foi quando soube por uma vizinha a respeito de um método que poderia eliminar suas dores e devolver a liberdade dos seus movimentos. Devo dizer que recebemos um e-mail do seu Milton, contando que após adotar o método descrito na página 38 de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, ele conseguiu finalmente deixar para trás 13 anos de sofrimento e limitações. A essa altura, você deve estar curioso para saber que cura milagrosa é essa que o seu Milton e muitas outras pessoas experimentaram. Imagine um tratamento eficaz que resolve definitivamente suas dores crônicas nas costas ou ciático. Além do mais, é completamente natural e seguro, sem drogas, agulhas ou cirurgias perigosas. Na verdade, não é necessário sequer que alguém toque nas suas costas. Esse método, que pode ser comparado a uma bênção divina, nada mais é do que a ingestão de uma substância natural. Para você ter uma ideia do quão segura essa substância é, saiba que se trata de algo que o seu corpo já produz naturalmente. Veja, uma das causas mais comuns de dor nas costas é a hernia de disco. Estudos mostram que quase 85% das pessoas com 50 anos ou mais mostram algum grau de degeneração dos discos vertebrais. Por isso, é tão importante que esse método revolucionário seja cada vez mais divulgado. Veja como funciona. Os seus discos vertebrais são formados por um elemento que ajuda a amortecer os seus impactos na coluna. O problema é que esse elemento começa a se desgastar à medida que você envelhece. Mas basta complementar esse elemento no seu organismo para que as dores nas costas desapareçam. Seria esse o fim de todos os seus problemas com dores nas costas? Imagine nunca mais andar curvado por causa da dor, não precisar evitar caminhadas ou simplesmente ficar em pé. A única preocupação que você deve ter agora é saber exatamente onde encontrar a substância que complementa os seus discos lombares e a forma correta de usá-la. Sem essas informações, você estará apenas jogando dinheiro fora. Logo no início do seu grande livro da saúde natural, na página 16, para ser mais exato, você terá todos os detalhes de como usar esse milagre para trazer alívio para você, familiares ou amigos queridos. Imagine uma vida finalmente livre de dores crônicas nas costas. E esse é apenas mais um exemplo de por que você precisa do grande livro da saúde natural, os 73 segredos da cura sem remédios. São 400 páginas com soluções naturais e seguras contra os mais graves problemas de saúde que você jamais descobriria pela medicina tradicional, como os que você já viu aqui e mais. O método que reconstrói os seus ossos, na página 234. O segredo do Equador para esquentar sua vida sexual, na página 342. A substância que alivia os sintomas da menopausa, na página 378. O antioxidante que te salva da cegueira, na página 389. A inimiga natural da gordura, na página 430. A abordagem inovadora para ter respiração fácil, na página 152. O combate ao cortisol que te faz voltar a dormir como na juventude, na página 255. E você pode ter hoje mesmo todos os 73 segredos da cura sem remédios, de presente, entregue na sua casa. Esse livro, considerado a bíblia da saúde natural, é a arma mais poderosa que você pode ter na batalha contra as doenças da velhice. Antes de te dar detalhes sobre como reservar seu exemplar do presente do grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, gostaria de fazer uma breve, mas necessária apresentação. Nós somos a Jolivi, uma produtora de conteúdo brasileira, dedicada a compartilhar as melhores recomendações sobre saúde natural. Isso é possível graças a um time de médicos, consultores e editores comprometidos a expor os verdadeiros riscos à sua saúde e revelar tratamentos comprovados para as doenças que mais te preocupam. São recomendações que você não encontra em outros meios. E pode ficar tranquilo quanto à credibilidade do conteúdo. A Jolivi é uma empresa 100% independente, que garante liberdade total às suas publicações por não ter compromisso com nenhuma entidade, sem vínculo com a indústria farmacêutica, tampouco qualquer envolvimento com a grande mídia. Ela faz parte do grupo Agora Inc., que faz esse mesmo trabalho independente em países como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França, Suíça e África do Sul. É por meio de muita pesquisa e dedicação que elaboramos todos os métodos efetivos para prevenir, tratar e até reverter doenças de forma natural, sem uso de remédios. Nós adotamos como missão democratizar o acesso à saúde de qualidade. Por isso, te oferecemos hoje, de presente, o grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios. Nas 400 páginas da Bíblia da Saúde Natural, você vai descobrir como pode dar adeus à quimioterapia e às drogas matando as células cancerígenas de fome, página 50, se blindar contra infarto e AVC mantendo seu sangue jovem, na página 110, frear e reverter o diabetes com as armas certas, na página 248, se livrar de verdade da gripe, página 314, turbinar a testosterona, na página 354, acabar definitivamente com as dores nas costas, na página 16, além de diversas outras revelações que você não terá acesso em nenhum outro lugar, tudo para tratar doenças que mais te afligem, como artrite, osteoporose, depressão, pressão alta e muito mais. Se você chegou até aqui, é porque está realmente preocupado em dar um basta na enganação dos tratamentos convencionais. Então tenha em mente que o grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, já é seu, de presente. Você deve estar se perguntando por que daríamos um livro de 400 páginas a você sem custo algum. Bem, é muito simples. Essa iniciativa faz parte da missão da Jolivi, que, como eu já disse, é democratizar o acesso à saúde de qualidade. Por isso, queremos presentear leitores que realmente estão empenhados em buscar a sua saúde verdadeira com uma publicação exclusiva, que jamais será vendida nas lojas. São 73 segredos para ativar a cura do seu corpo sem remédios, disponíveis sempre na sua estante. Com essa enciclopédia em mãos, você estará totalmente preparado para lidar com todo tipo de adversidade que o seu corpo sofrer nos próximos 10, 20, 50 anos. E como eu posso ter em mãos todas essas informações essenciais para a minha saúde e longevidade? Bom, o grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, será enviado sem nenhum custo, inclusive de frete, a todos os assinantes da série Conexão Cérebro. A Conexão Cérebro é a primeira série da Jolivi com recomendações inovadoras para melhorar todos os aspectos da sua saúde cerebral. Com o cérebro fortalecido, você pode colocar de escanteio uma série de doenças relacionadas ao sistema nervoso, como Alzheimer e outras demências, Parkinson, problemas de memória e confusão mental, dentre tantas outras coisas. Enquanto a maioria das pessoas esperam anos para conhecer as descobertas da ciência em benefício do cérebro, ou até morrem sem conhecer, os assinantes do Conexão Cérebro tiram proveito em primeira mão de todas as novidades encontradas por pesquisadores do mundo inteiro. Essa série é desenvolvida pelo neurocientista Dr. Nelson Anunciato, doutor em ciências pela USP e pela Universidade Médica de Lübeck, na Alemanha. Além disso, o Dr. Nelson possui pós-doutorado em reabilitação neurológica pela Universidade de Munique e pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina na prevenção de tratamento de doenças relacionadas à idade. Mas afinal, o que vem no Conexão Cérebro? Trata-se de um conteúdo atualizado periodicamente, com podcasts, cinco mensagens de áudio por mês com revelações sobre as reais causas das doenças relacionadas ao cérebro, como Parkinson, AVCs, enxaquecas, fibromialgia e depressão. E ainda o passo a passo para você fortalecer o cérebro e melhorar todos os aspectos da sua saúde cerebral. Publicação mensal, com todo o passo a passo para colocar em prática os ensinamentos do dia a dia, vídeos exclusivos, dois vídeos por mês com técnicas para potencializar a sua capacidade cognitiva, incluindo o aumento da memória, do aprendizado e da concentração. Espaço neurocurioso. Nessa área, você poderá tirar todas as dúvidas sobre os problemas relacionados à saúde do seu cérebro que mais te afligem. Ok, mas e se eu não for o assinante da série Conexão Cérebro? Como eu faço para receber meu livro? Não se preocupe, pensamos em tudo e, sendo assim, temos uma proposta especial para te fazer. Para receber grátis o seu exemplar de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, inclusive sem custo de frete, basta testar a série Conexão Cérebro por 45 dias, sem compromisso. Trata-se apenas de uma degustação durante esse período. Se depois de 45 dias você achar que não teve nenhum benefício, é só enviar um e-mail para cancelamento arroba jolivi.com.br e pedir o cancelamento da sua assinatura, totalmente sem custo ou complicação. Ah, e mesmo se você decidir pelo cancelamento, o seu presente, O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, continuará sendo seu, conforme prometido. É como se você fosse uma concessionária, comprasse um carro e, algum tempo depois, pudesse devolver o veículo, receber o dinheiro de volta e ainda ficar com som, roda de liga leve e outros acessórios de presente. Mas e se eu decidi continuar com a minha assinatura do Conexão Cérebro? Bom, diante de todo o conteúdo disponível nessa série, você pode pensar que a assinatura tem um valor acima das suas condições, mas não é nada disso. O objetivo da Jolivi é muito claro, levar as melhores recomendações de saúde natural ao maior número de pessoas possível. Por isso, o valor que você vai investir precisa ser justo e acessível. Se você aceitar essa oferta agora, o seu investimento será de apenas 12 vezes de R$12,90. Se preferir pagar a vista no cartão, ainda poderá se beneficiar de um desconto ainda mais generoso. E conforme eu te disse, você já pode ir preparando um espaço na sua estante para o seu exemplar físico de O Grande Livro da Saúde Natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, que você só encontrará aqui. Ele não é vendido em livrarias. Veja bem, por se tratar de um lançamento desse livro, devo dizer que essa é uma oportunidade única. Antes mesmo de lançar o livro, já recebemos centenas de e-mails de leitores e mensagens nas redes sociais à procura dessa enciclopédia das curas naturais. A questão é que preparamos apenas um número limitado de exemplares. E por estar vendo esse vídeo, você pode garantir o seu exemplar em primeira mão. Mas ela é válida apenas se você fizer a sua reserva hoje. Para garantir o seu livro de presente, basta clicar no botão que está aparecendo nessa página. E eu entendo se você estiver inseguro em investir em algo que ainda não viu ou não conhece. Sem problemas. Como já foi dito aqui, esse é apenas um convite para que você teste a série Conexão Cérebro por 45 dias. Sem compromisso. E uma vez que você aceita esse teste, já vai ganhar o seu exemplar do grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, sem pagar nem pelo custo do frete. Se achar que as técnicas contidas no Conexão Cérebro não estão surtindo o efeito desejado, você receberá o seu dinheiro de volta e ainda poderá ficar com um livro de 400 páginas. É isso mesmo. Se você aceitar agora essa oferta, terá um mês e meio para experimentar a série sem compromisso. Nesse tempo, poderá conferir todas as recomendações, adotá-las na sua vida, perceber as mudanças e se por qualquer motivo não quiser continuar, é só enviar um e-mail cancelando a sua assinatura. Sem burocracia ou constrangimento, seu dinheiro será 100% reembolsado. E o grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, continuará sendo todo seu, como prometemos. Considere um agradecimento por ter chegado até aqui. Essa é uma demonstração de como você é comprometido com a sua saúde. Porque na Jolivi é assim, você só paga pelo que te faz bem de verdade. Você só precisa clicar no botão que está aparecendo nessa página para acessar os seus benefícios. Quando você clicar nesse botão, será direcionado a uma página 100% segura da Jolivi, que você também pode acessar agora por um celular ou tablet, sem problema algum. A partir daí, você precisará de menos de dois minutos para completar seus dados, preencher a forma de pagamento. Uma dica, no cartão de crédito à vista tem o melhor desconto. E pronto! A partir de agora, você poderá dar o primeiro passo rumo a uma vida nova. Assim que decidir testar o Conexão Cérebro, entaremos em contato para enviar o grande livro da saúde natural, Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios, diretamente para a sua casa. Além dele, você terá acesso a todas as edições mensais da série, como as recomendações que você só encontra no Conexão Cérebro, inclusive as que virão por aí. Tudo por um investimento de 43 centavos por dia. É menos do que você pagaria numa caixinha de analgésicos, que só aliviaria a sua dor nas costas e nem resolveria a raiz do problema. E se por qualquer motivo você quiser cancelar, já sabe, é só enviar um e-mail no prazo determinado que o seu dinheiro será 100% reembolsado. Você literalmente não tem nada a perder. Pelo contrário, só tem a ganhar aliados poderosos nessa batalha diária contra as doenças da idade. Prepare-se para dar adeus à quimioterapia e às drogas matando as células cancerígenas de fome, se blindar contra infarto e AVC, mantendo o sangue jovem, frear e reverter o diabetes com as armas certas, se livrar de verdade da gripe, turbinar sua testosterona, acabar definitivamente com as dores nas costas e, além dessas, mais de 67 curas eficazes protegendo o seu corpo por completo. Lembre-se, o seu presente, o grande livro da saúde natural, não é vendido em lojas. Está disponível apenas aqui e somente agora nessa oferta pensando em você. Então clica agora no botão nessa página e garanta agora mesmo o seu exemplar.